Boa tarde a todos, então o Santos agora vai se manifestar e o Santos está se manifestando nesse momento porque a gente tomou muito cuidado de conhecer as informações que vinham da Espanha por parte da Justiça, as informações que vinham da direção do Barcelona e aguardamos também quando soubemos a manifestação do Neymar Pai. Então o Santos tem sido muito cauteloso e muito prudente ao se manifestar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Sempre com cuidado de não fazer nenhum tipo de pré-julgamento, e sempre com cuidado de ser preciso a hora que for falar, por conhecer com profundidade a realidade dos fatos. Uma outra coisa que é muito importante que o Santos deseja e quer preservar de toda maneira é o ídolo Neymar. A gente tem um profundo respeito, em nome da torcida do Santos, pelo ídolo Neymar, por tudo que ele fez pro futebol do Santos, pro futebol brasileiro e que continua fazendo. Então em nenhum momento a gente vai permitir, ou vai de alguma maneira colaborar para que a imagem do ídolo Neymar seja arranhada. O Neymar representa muito pro Santos e representa muito para cada um dos santistas. A gente precisa ter claro que uma história do Neymar, em termos de contratos, que é bom que a gente tenha claro isso, a história do Neymar no Santos. E talvez, para que a gente não se alongue muito, se concentrar no último renovação de contrato Neymar. O Neymar tinha um contrato até fevereiro de 2015, quando apareceram propostas de clubes europeus. O Santos, na época, contrariando a lógica do mercado, se propôs a fazer uma engenharia e entendíamos que era fundamental manter um ídolo como o Neymar no Santos e, particularmente, no futebol brasileiro. O Santos, então, negociou esse contrato com o Neymar, evidentemente que teve que atender algumas exigências colocadas pelos representantes do Neymar. Entre elas, podemos citar o importamento do contrato que ia até fevereiro de 2015 para agosto de 2014, o importamento de seis meses, aumento da multa contratual na época. Outra exigência deles, e que o Santos também teve que atender, foi a possibilidade de eles negociarem com outros clubes para que, a partir de julho de 2014, eles tivessem já algum tipo de engajamento para qualquer clube. E, de que eu me lembro assim, entre as exigências que tivemos que fazer, são essas. Então, o Santos decidiu em manter o Neymar aqui, contrariando as propostas que recebíamos de clubes europeus e a permanência do Neymar aqui, evidentemente, foi fruto de exigências por parte dos representantes do Neymar e de concessões feitas pelo Santos. Dessa maneira, e eu me lembro bem a época, o Santos foi muito aplaudido pela opinião pública e pela mídia geral por essa decisão, essa decisão do Santos, inovadora, que a lógica de mercado não dita esse tipo de conduta. A lógica, todo mundo é que está acostumado, o poder econômico do clube europeu vem aqui, pega jogadores jovens e levam por valores que os times brasileiros não podem concorrer. E o Santos, na época, ousou contrariar essa tendência. E mantivemos o Neymar aqui e eu lembro que a gente foi muito festejado por isso. E nós estamos muito tranquilos hoje que fizemos a opção certa. Temos bastante convicção disso. A gente hoje, quando fala sobre a permanência, e a gente está convencido que acertamos quando mantivemos o Neymar aqui, a gente tem aí uma série de dados, que eu acho que depois vocês vão receber esses dados, que foi os dados que a gente apresentou no Conselho Deliberativo. Existe um artigo no Estatuto que quando você vende acima de um valor um ativo, você tem que comunicar em 15 dias para o Conselho Fiscal, e esse Conselho Fiscal vai dar um parecer ao Conselho Deliberativo. Santos, quando negociou o Neymar em 15 dias, mandou todos os contratos para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal provou os contratos e nós levamos o Conselho Deliberativo todos esses contratos. E quando a gente fez essa apresentação para o Conselho que vocês vão receber, tem lá na última página, a gente apresentou esse Conselho, tudo aquilo que a gente conquistou com a permanência do Neymar, com essa opção que Santos fez de manter o Neymar aqui até esse contrato que ele ficaria até julho de 2014, e que não ocorreu. Aí a gente lembra que o Neymar passou, entre outras exigências que eu estava lembrando agora, o Neymar tinha 70% da imagem, o Santos 30%, e nessa renovação foi 90% a 10%. Bom, mais ou menos em abril, maio, abril de 2013, o Comitê de Gestão, preocupado com a saída do Neymar em 2014, e sairia do ponto de vista financeiro, gratuito para o clube, do ponto esportivo, não. O Santos foi muito bem remunerado e compensado pela permanência do Neymar. Nós resolvemos tentar chicar o contrato do Neymar até 2016. Na época fizemos uma engenharia, a engenharia anterior era passar direitos de imagem para ele, o Santos ficar com menos, reduzir, e nessa vez a engenharia que nós usamos foi transferir direitos econômicos que o Santos 30% tinha para o Neymar até 2016. E fizemos essas propostas para o pai do Neymar em várias reuniões, querendo mantê-lo até 2016. Quando a gente optou pela saída dele em 2014, a gente tinha claro que ele sairia de graça. À medida que o Neymar começou a crescer e crescer muito, em 2013 a gente reavaliou isso. Olha, vamos tentar chicar de 2016 e depois a gente negocia. Bom, então, quando a gente fez as propostas, o pai do Neymar, nas várias reuniões que tivemos, nos disse que ele tinha aproximadamente proposta de receber 100 milhões de euros a partir de julho de 2014. Se o Santos tinha alguma coisa próxima disso para oferecer, porque a gente estava propondo uma renovação até 2016. Evidentemente, falamos que não, isso desencorajou qualquer proposta e ali a gente encerrou a possibilidade de prorrogar o contrato até 2016. Paralelamente a isso, o Neymar, não sei se vocês estão lembrados, passava um momento, tanto o Santos como o Neymar, um momento não muito bom no futebol. E o Neymar andava meio capisbaixo, existiram vaias em alguns estádios na seleção, em São Paulo. E a gente foi procurado pelo pai do Neymar, como pai, dizendo que o filho dele estava infeliz e que ele gostaria de sair do Brasil. E aquilo que ele falou ontem, que o Neymar está no momento ruim, se fosse mal na Copa das Confederações, o filho dele falou em entrevista para vocês e ele repetiu aquilo para a gente. E que ele não queria que o filho continuasse infeliz dessa maneira e que ele pedia que a gente negociasse o filho dele. Na janela, então, de 2013, no meio do ano. E nos disse que gostaria que o filho fosse para a Copa das Confederações, sei que com esse problema resolvido. Quer dizer, o Santos teria até a Copa das Confederações para negociar o Neymar ou ele iria definitivamente ficando aqui e em dezembro ele estaria, em janeiro, um pré-contrato e o Neymar sairia de graça em julho de 2014. O comitê de gestão se reuniu e fez uma avaliação diferente daquela que a gente fez lá no começo de 2011, quando a gente entendeu que ganharia muito e ele sairia de graça. Por que? Porque a gente percebeu que no segundo semestre de 2013 o Santos não disputaria nenhum campeonato com chance importante. 2014 teriam convocações, era ano de mundial, datas FIFA, convocação e assim por diante. Que o número de jogos que o Neymar ia jogar pelo Santos ou a possibilidade de títulos eram praticamente, eram muito pequenos. E que se a gente negociasse então em julho de 2014 a gente conseguiria ainda ter algum ganho com a negociação dele. E o pai do Neymar nos disse que o Barcelona tinha interesse na negociação do filho. Essas negociações evoluíram e nós recebemos duas propostas, uma do Barcelona e outra de um outro clube da Espanha, também famoso. As duas propostas para o Santos eram melhor desse outro clube. E dito pelo pai do Neymar, as duas propostas para o filho também era melhor a do outro clube que não o Barcelona. Chamamos o Neymar, entregamos as duas propostas para ele, vocês sabem que a decisão é do jogador. E o jogador decidiu pela proposta do Barcelona. E foi feito o negócio assim. Essa proposta do Barcelona, é bom que saibam que a primeira proposta que o Barcelona fez era uma proposta de pagar ao Santos 16 milhões de euros parcelados em cinco anos. Essa foi a primeira proposta oficial que o Santos recebeu. O Santos recusou a proposta, evidentemente, mas fica claro que o Santos negociava numa condição de desvantagem, que tínhamos só julho, a janela do meio do ano, para negociar. Ou, no fim do ano, o pai dele assinaria um pré-contrato e ele sairia em julho de 2014, o que a gente ali entendeu que não era o melhor. Então, recusamos essa proposta do Barcelona. E essa proposta, por fim, ela chegou em 17 e sem a vista, depois de algumas idas e vindas. E a possibilidade de dois milhões, se durante o tempo que ele estivesse no Barcelona, ele foi um dos três jogadores indicados para o melhor jogador da FIFA. Então, a gente estava falando de 19 milhões e 100, ligados à transferência do Neymar. Quando a gente fez o negócio, a gente recebeu o dinheiro, 17 e sem, pagamos, comunicamos a DIIS, chamei o Roberto aqui, comunicamos a DIIS, a negociação, pagamos o percentual da DIIS e o percentual da DIIS, assim que o dinheiro entrou. E a gente adquiriu um domicílio bancário, fez a conversão no dinheiro. E nós fomos surpreendidos, uns tempo depois, eu não vou lembrar quanto dia, quando o vice-presidente do Barcelona disse que o Neymar havia custado 57 milhões de euros para o clube. Isso criou em todos nós uma surpresa, uma surpresa e indignação. E, evidentemente, nesse mundo do futebol, quando você fala uma diferença de 40 milhões, o mínimo que acontece nas pessoas é suspeitar sobre todo mundo. Isso a gente sentiu profundamente contrariado com essa manifestação do vice-presidente, porque não foi aquilo que nós tínhamos tratado. imediatamente, o Santos, eu não sei se todos sabem, no dia 12 de julho de 2013, mandou uma carta, notificou o presidente do Barcelona, para ele explicar para quem que ele pagou os 57 milhões de euros. Vocês vão receber essa carta, o original, com uma tradução juramentada. E o presidente do Barcelona respondeu, vocês vão ter a resposta. E também respondeu com uma cópia FIFA, que também os questionou, e vocês vão ter a resposta. Ele confirma que pagou 17 milhões e 100 para o Santos, que tinha a possibilidade dos 2 milhões de euros, e alegra dos outros 40 milhões de euros, para procurar ser fiel aqui, né? Ele disse que não foram ao Santos, e nada ligado ao Santos, e foram pagos a outros protagonistas da negociação, e não identificou quais. Então, quando o Santos tomou conhecimento da declaração do Zé Maria Bartomeu, que o Neymar custou 57, o Santos foi a primeira instituição a notificar o Barcelona, pedir a explicação desse dinheiro. Então, para ter claro que a gente está acompanhando isso desde essa declaração. Posteriormente... Houve lá aquele movimento de um sócio, e que entrou na justiça, e o Santos continuou atentamente acompanhando a evolução, e foi, como vocês, tomando outras informações, tendo outras informações, e números que nos assustaram realmente. Sempre atento a isso, a gente tem procurado, para não ser leviano, nem fazer pré-julgamento, conhecer cada vez mais os fatos, para que o Santos tenha claro se algum direito do Santos foi lesado, que o Santos vai buscar esses direitos. E existe uma forma para que a gente saiba isso, a gente ter acesso aos documentos que pontuaram a relação comercial entre Barcelona e os representantes do Neymar. Então, ontem, o Santos, sabendo que o pai do Neymar estava aí, fizemos um ofício a eles, pedindo que nos enviassem os documentos e tudo aquilo que fala em favor dessa relação. O pai do Neymar me ligou, muito gentilmente, e falou que viria aqui à noite. A gente estava trabalhando, eu e outros membros do comitê de gestão, e chegou aqui à noite o pai do Neymar, de maneira muito gentil, acompanhado do advogado, o Xisto, explicou para a gente aquilo que tinha falado na coletiva, explicou, deu alguns detalhes, e a gente disse que a gente gostaria de ter acesso, então, a esses documentos. Ele alegou cláusula de confidencialidade, quer dizer, ele pode falar sobre esses documentos, mas não poderia nos dar os documentos, e o Santos vai pleitear, já pleiteou esses documentos, vamos aguardar uma resposta, mas ontem à noite ele disse que, naquele momento, eu acho que ele estava na mão, não podia nos dar. Vamos aguardar essa resposta, e o Santos pretende, portanto, ter conhecimento desses documentos, ter acesso a esses documentos, e se entender que tem dinheiro ali que caracterize a transferência do Neymar, o Santos certamente, não será negligente, vai pleitear os seus direitos. A gente não está dizendo que esse seja o fato, a gente, desde o começo, a gente está sendo muito cauteloso nas atitudes que toma, a gente não quer fazer nenhum tipo de prejudicamento, e a gente quer que advogados, não só advogados, os advogados do Santos, o Departamento de Jurídios do Santos, tenham acesso a esses documentos, avaliem esses documentos, e nos dê um parecer, permitindo que o Comitê de Gestão dê as medidas necessárias. O Comitê de Gestão se reúne amanhã com esta posição, e convidamos a mesa do Conselho Deliberativo para participar dessa reunião. Queremos que todo esse nosso comportamento e essa nossa conduta seja homologada e tenha participação direta do Conselho Deliberativo. Amanhã a mesa do Conselho participa com a gente disso tudo que a gente está falando, e a gente acha até que deve ser convocada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, para que conheçam a postura e as propostas do Comitê de Gestão e o Conselho Deliberativo, a prova de outras sugestões. Essa é o que a gente tem para falar sobre os fatos. A gente tem algumas coisas a lamentar. Primeiro, a gente tem visto que em ano político, ano político, algumas pessoas se prevalecem desses fatos sem a cautela que o Comitê de Gestão está tendo, façam pré-julgamentos, façam ameaças, façam uma série de procedimentos, de pronunciamentos, ao meu ver alguns levianos, e a gente lamenta que a oposição é fundamental que exista em qualquer ambiente democrático, no Santos também, a gente lamenta o comportamento oportunista de alguns oposicionistas explorando o caso em detrimento da direção do Santos, em detrimento dos interesses do Santos que o Comitê de Gestão quer preservar. De qualquer maneira, nós vamos seguir firmes nessa nossa postura, numa postura ética, de defesa dos direitos do Santos, com o zelo e com o cuidado necessário para cada passo que a gente for tomar. e a bolinha não vai se sobreprecisar. Então, seria importante a participação dele, ele disse que não se lembra do documento, esse documento é de... o site do Comitê do Neymar. Vocês convidaram, então? Eu converso com o presidente, tem uma relação muito boa, muito respeitosa com o presidente Luiz Álvaro, eu telefono toda semana para ele, para saber do estado de saúde dele, ele vem melhorando, né? Falei sobre isso com ele. O pai do Neymar, o Santos, não tinha aqui nos nossos... o Santos não tem aqui nos nossos, nas nossas pastas, essa carta. O pai do Neymar, ontem à noite, quando veio, trouxe essa carta, eu vi essa carta pela primeira vez. É uma carta em que o presidente Luiz Álvaro, é uma carta, inclusive, feita na presidência, é uma carta em 2011, não era comitê de gestão ainda, era presidencialismo, né? E o Luiz Álvaro autoriza o Neymar a negociar com qualquer clube, não cita nenhum clube, não é? E até complementar negócio, respeitado o contrato até julho de 2014, não é? E a favor, essa carta eu não conhecia, mas é uma carta legítima, data pelo presidente, com carimbo do jurídico, e a favor dessa carta que a gente não conhecia, precisa ter claro que ontem o pai do Neymar, mais uma vez me afirmou, foi uma das exigências dele para fazer o contrato até 2014. Quer dizer, passar a direita de imagem de 70 a 30 para 90 a 10, uma autorização para negociar com qualquer outro clube, senão ele não assinaria isso, né? E a redução em seis meses do contrato. Então, o pai do Neymar antes deixou claro, e a gente estava tomando cuidado hoje de ver a data da carta, exatamente a data da assinatura do contrato. Então, era condição cínica ou não para o Neymar assinar esse contrato que tivesse a carta autorizando essa negociação. Eu li alguma, então, aproveitar, não existe uma ruptura entre eu e Luz Álvaro, pelo contrário. Existe uma relação muito amistosa e eu me preocupo bastante com a saúde dele, né? O Luz Álvaro é o presidente legítimo, legitimamente eleito, o lugar pertence a ele, né? Toda vez que ele se afastou, eu procurei cumprir o período do afastamento. Agora, como foi um afastamento mais longo, evidentemente, eu fiz diferente das outras vezes que o afastamento era um curto, todas as mudanças que achava necessário, né? Nomeamos o novo comitê de gestão e fizemos mudanças disso. Mas mantemos uma relação muito boa e amistosa com o Luz Álvaro. O Luz Álvaro fez a carta que era uma condição necessária para que esse contrato fosse renovado. Então, o Luz Álvaro não cometeu nenhum erro. Como presidente, ele fez uma carta que ele tinha direito fazer, com certeza discutiu com outras pessoas de diretoria. A carta é feita na presidência e tem o carimbo do jurídico do Santos, é um instrumento legítimo e legalmente feito por ele. É, por qualquer motivo, o Santos não tinha aqui na nossa pasta, a gente procurou muito, quando a gente soube da carta, a gente procurou, a gente não tem, mas o pai de Neymar ontem nos trouxe e a gente já tem. O pai de Neymar ontem no pronunciamento, ele foi bastante claro ao dizer que o Santos tinha conhecimento de todo o processo de negociação, todo. Isso quer dizer que o Santos sabia que, em 2011, ele havia recebido 10 milhões de erros de adiantamento e, consequentemente, o Santos sabia que, por exemplo, na final mundial, já havia um acordo entre o Neymar e o grupo que ele enfrentaria. Eu queria saber se o Risalva pegou por isso. Eu acho que, de um lado, o pai de Neymar, dizendo que o Santos sabe de todo o andamento de negociação com o Barcelona, que ele havia ouvido o senhor. Absolutamente falso. O Santos nunca teve conhecimento de nenhuma negociação do Neymar com o Barcelona. Mais do que isso. Toda vez que eu me reuni com o Neymar pai, perguntei para ele porque todo mundo falava e, como vocês, eu também escutava. Você recebeu algum dinheiro do Barcelona? Não. Então, em várias reuniões foi perguntado e ele sempre negou. Lembro que uma reunião que fizemos em São Paulo, com Álvaro de Souza e Berenguer e eu, e eu já tinha perguntado muitas vezes e eles não sabiam, perguntaram de novo. Eu achei até desagradável a insistência e ele negou. Quando tive contato com o Sandro Rossell, perguntei para ele, vocês pagaram alguma coisa ao Neymar? Vocês têm algum acordo com o Neymar? Absolutamente não. Então, uma coisa é o Santos ter dado uma autorização para ele negociar. Essa é uma coisa. Segunda coisa é que o Santos nunca teve conhecimento de nenhum tipo de negociação do Neymar com o Barcelona. o Santos não participou disso, ignora isso e, pelo contrário, sempre que perguntado foi negado. Então, como eu te falei, a gente só vai tomar o cuidado de ter acesso a título mundial, de que foi pago, que data que foi pago para que a gente se manifeste. Ontem, na reunião que estava aqui o Neymar Pai e o advogado dele, o Neymar Pai, falou que recebeu, por um contrato de cinco anos, 100 milhões de euros, e esses 100 milhões de euros dividido em várias rubricas. Há vários títulos em vários contratos. Para a gente saber que contratos são esses, a título de que ele recebeu e quando recebeu, o Santos precisa ter acesso a esses documentos. Sem acesso a esses documentos, qualquer manifestação da gente pode ser preceptada. Eu não gostaria, o assunto é um assunto muito momentâneo, muito delicado, envolve uma função de coisas. A gente não gostaria de fazer colocações sobre hipóteses. O Santos está procurando ser bem cauteloso, é conhecer os documentos, está bem firme nas suas convicções, e eu posso garantir a você, se o Santos tiver direito a pleitear, o Santos vai pleitear esses direitos pelos meios necessários. O Santos aceitou uma proposta de 17 minutos, aceitou aquela proposta que recebeu aqui de hoje e vendeu. A parte do Santos não se encerraria aí, a partir do momento que o Santos aceitou vender o jogador para aquele determinado aluno, independente de outras negociações que tenham acontecido paralelamente? O Santos, à época, entendeu que fez um bom negócio. Nós tínhamos um mês para negociar, menos de um mês para negociar, dali seis meses ele aceitaria um pré-contrato e a gente não ganharia nada. E a gente entendeu que foi aonde a gente podia chegar. Claro que a gente tentou chegar, chegar, chegar mais. A gente tentou, com a proposta do Real Madrid, conseguir outros ganhos e conseguimos o Real Madrid. E ele optou pelo Barcelona. A gente entendia que fez um negócio, dentro daquilo que era possível, um bom negócio. O que mudou um pouquinho essa visão, e eu não acho... Estou convencido ainda que a gente fez um negócio que podíamos ter feito à época. O que eu estou convencido é que tem uma diferença grande entre aquilo que o Santos recebeu e o dinheiro na negociação. Quando você começa a usar como parâmetro o outro dinheiro, da outra parte, o nosso dinheiro pode... fica com a impressão que é um dinheiro pequeno. Muito menor do que a outra parte. E a gente não está dizendo que a outra parte não esteja recebendo isso legalmente. Se isso se refere à luva, se refere a salário, se isso se refere à comissão, para agentes do Neymar, o dinheiro legitimamente é dele. Então, o Santos não está dizendo que se sente lesado e nem o Santos está dizendo que está tudo bem. O Santos está tendo a cautela de querer acessar seus documentos, conhecer seus documentos, para se posicionar. Nós vamos só entregar para vocês os documentos... ... Então, nós estamos entregar para vocês quatro documentos. O primeiro documento é a íntegra do PowerPoint que foi distribuído na reunião de conselho, onde o caso... O Santos, você pode pegar um domínio e distribuir aos colégios, por favor? Então, esse é o PowerPoint que foi apresentado. O segundo documento que os senhores estão recebendo é o questionamento do Santos Futebol Clube ao Barcelona. Esse documento está em inglês e, em anexo, tem uma tradução juramentada perguntando a respeito dos 57 milhões. O terceiro documento é a resposta do Barcelona com tradução juramentada. E o quarto documento é uma cópia de uma resposta do Barcelona à FIFA. Portanto, nós não temos a pergunta, a carta da FIFA, mas o Santos foi copiado na resposta, também com a tradução juramentada. Então, talvez isso também seja um elemento interessante para a gente continuar com as rodadas de perguntas. e agora passamos ao outro lado da mesa que deu o apelo. Obrigado. Obrigado. Presidente. Eu disse que os senhores trazem mais os direitos, que o meu amigo não sabe ainda se foi realizado ou não. Se está tudo bem, também não sabe se houve problemas. Por exemplo, se o momento que tiver acesso aos documentos, se fosse parte desse dinheiro que foi recebido por o Neymar, por isso que o senhor disse, salário, condição, enfim, que tiver característica do que foi na negociação, o Santos poderia mudar a justiça, o FIBA, enfim, fazer alguma coisa que pudesse, de alguma forma prejudicar o Neymar, se o público é realizado ou não? Vamos deixar claro. O Santos não tem esse julgamento. O Santos precisa ter acesso aos documentos, para os advogados fazerem um posicionamento para que nos digam como é que é. Se o dinheiro que está sendo repassado e que chamou a atenção de todo mundo, por conta de valores maiores, se esse dinheiro se refere a direitos do Neymar, da empresa do Neymar, o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos se dá satisfeito pela parte em que negociou. Se algum desse dinheiro caracterizar transferência do jogador, claro que o Santos entende que teria direito. E aí o Santos vai buscar o direito se algum desses valores se referir a transferência do jogador. que fazia parte das exigências na inovação atrás. O Santos é um momento muito estranho, esse tipo de exigência. Esse tipo de exigência não caracterizaria que, a partir daquele momento, Não, mas a negociação, quando o Santos negociou com o contrato do Neymar, o Santos aceitava que o Neymar em julho estava livre do Santos, aceita isso, e o Santos entendeu, e o pai do Neymar exigiu que não tinha que esperar ficar livre em julho para sair negociando o jogador, a qualquer momento ele poderia negociar, a carta permite ainda isso. Desde que respeitado o contrato até julho de 2014, quer dizer, ele poderia negociar com qualquer clube e, acabado julho de 2014 o contrato, ele já, no dia seguinte, já estaria em outro clube. Então a carta permite a ele isso. Então é uma carta que foi uma exigência do pai do Neymar, é uma carta legítima dada pelo Santos, e o pai do Neymar, de posse dessa carta, abriu negociações. Eu acho que o problema, se a gente tiver alguma coisa aí nesse momento a reprovar, é o Santos estar negociando uma transferência do Neymar para o Barcelona sem saber que já tinha um acordo pré-estabelecido entre as partes. O Santos se sente feito passado para trás com essa situação, ou seja, parece que já estava tudo acertado, o Santos em 2013, no meio do ano, entrou numa negociação achando que apenas iria começar uma negociação. E até complementando, não causou estranheza saber que esse documento que o pai do Neymar apresentou, sumiu aqui dentro do Santos, para que você compre o time? Não sei, não vou dizer que sumiu. As negociações, eu estava conversando hoje com os membros do comitê de gestão, na época não era comitê de gestão, era diretoria. A negociação com o Neymar foi uma negociação muito demorada, tinha proposta de outros clubes, tinha proposta maior do que a multa contratual de um clube que ele não queria ir. Então, enfim, foi muito documento, vai para cá, vai para lá, e acho que em algum momento essa carta não ficou aqui. Mas isso não tira a legitimidade de quem assinou e a legitimidade da carta e a liberdade que essa carta deu para o pai do Neymar negociar. Então, eu acho que essa carta, ela tira qualquer possibilidade de amanhã o Barcelona via ser acusado de ter aliciado, porque era importante para o pai do Neymar essa carta, portanto, isso que ele exigiu. Eu não tenho esse sentimento hoje de o Santos foi passado para trás, se não foi passado para trás. O sentimento tem que ter o Santos é caracterizar, através de documentos competentes, se essa transferência foi toda do ponto de vista feita legalmente, ou se o Santos tem alguma coisa a pleitear, e a certeza do comitê de gestão, que se tiver, o comitê de gestão vai pleitear. Não, o pai do Neymar ontem, quer dizer, essas coisas eu tenho que perguntar para o pai do Neymar, porque eu não vou saber responder com a competência dele. Mas o pai do Neymar ontem disse que ele recebeu 10 milhões e depois teria uma multa para pagar de 30, se não concretizasse o negócio, você recebeu os 30 se concretizasse, e ele disse, ele disse, ele, pai do Neymar, que era uma espécie do seguro, não disse que era uma transferência. O pai do Neymar ontem deixou claro que eles fizeram uma negociação com o Barcelona, envolvendo mais ou menos 100 milhões de euros, e que esse dinheiro foi passado por vários instrumentos, sobre vários títulos. O senhor precisa saber desses documentos que caracterizaram essa transferência. repito isso, para que a gente tenha muita cautela naquilo que vai falar, se esse dinheiro foi todo passado para o pai do Neymar, para os direitos dessa transferência para o pai do Neymar e para a imprensa que representa o pai do Neymar, isso tem que ser respeitado, o Santos vai respeitar. O único cuidado que o Santos está tendo ao conhecer, ao querer conhecer esses documentos, é saber se dentro desses documentos alguma coisa pode caracterizar a transferência, aí o Santos teria direito. O senhor tem que ser cuidado, na sua explanação do Conselho Deliberativo, o senhor da lei do Neymar, o senhor explicou todos os detalhes, né? O senhor disse também que, por vários momentos de ver a rádio do Neymar, o pai do Neymar se mostrou bem desconfortável, bem limitado em algumas situações que o Santos tentava provocar o convivado dos jogadores, sendo o convivado dos jogadores. E que o grupo do Neymar estaria disposto até a pagar uma montia maior que o Barcelona para comprar o direito do Neymar e colocar no Real Madrid. Por esse, não sei se é isso, a proposta do Real Madrid era muito maior. E a gente estava com uma proposta maior, pelo menos ele, ninguém rasga dinheiro. O senhor não avalia que realmente esse pré-acordo teria que ser cumprido, já estava determinado que o Neymar, quando saísse, era do Barcelona? É, uma coisa, nós temos uma proposta do Barcelona e uma proposta do outro clube, de Madrid. Então, não é da Doin. Não, a Doin estava representando aqui esse outro clube, então ele apresentava a proposta do clube. Então, o Neymar, pai, eu e eu, a gente precisa ter claro que essas coisas, a gente sempre parte do princípio da boa-fé. Nas conversas que a gente tem com as pessoas, nas relações que a gente estabelece, nas relações comerciais e nos contratos. A gente parte do princípio da boa-fé. A gente sempre teve uma relação boa com o Neymar pai e ótima com o filho e a gente é muito agradecido a ele pelo tempo que ele esteve aqui, jogando pelo Santos. O pai do Neymar, quando a gente começou a tratar a transferência do Neymar, o Luiz Álvaro estava afastado. E o Luiz Álvaro me ligou perguntando por que a gente estava vendendo o Neymar. Eu falei, por que não tem mais como segurar? E o Luiz Álvaro falou assim, eu queria ouvir isso pessoalmente dele. Aí nós combinamos, fomos à casa do Luiz Álvaro, ele estava afastado. Foi o Neymar pai, o Neymar filho, fui eu e mais uma pessoa. E agora não lembro o que era. O Duda. E o Luiz Álvaro estava adoentado e falou assim, eu quero saber se é verdade que você quer ir embora. Ele falou, é verdade que eu quero ir embora. Eu quero saber para onde você quer ir, se você sabe onde você quer ir. Eu quero ir para o Barcelona. Então, me parece, como eu falei, sempre parte do princípio da boa-fé, que era um desejo do Neymar jogar no Barcelona. Ontem o pai do Neymar, durante o processo que falou com todo mundo, ele fez questão de afirmar que ele era empresário e por isso uma série de negociações também. Eu digo que eu inicialmente, quando falou assim, o Santos deu prioridade a três jogadores ao Barcelona, dava a entender que era o Santos a negociação com o Barcelona, que estava dando três nomes para o clube catalão. O pai do Neymar ontem afirmou, conversando com a gente, ele indicou o Giva, o Gabriel e o Vitor Andrade nessa negociação e recebeu 7,9 milhões de euros dentro daquele valor lá. Ele recebeu. Foi indicado. Dentro dos números que o Barcelona confirmou, esse valor foi referente à indicação de três jogadores do Santos. Queria que você falasse sobre isso. Eu já falei que nessa relação que a gente estabeleceu, já falei que a derrota dolorosa que a gente teve em Barcelona e em Tóquio trouxe para o Santos duas decisões muito importantes. A gente elegeu a base do Barcelona como alguma coisa a ser imitada, em seguida, e a gente percebeu que a gente estava muito distante dos times europeus, tecnicamente, em termos de técnica, em termos de tática, em termos de organização, e que o Santos ia estabelecer amistosos com os jogos. Aquilo que os times europeus faziam lá atrás, quando o Brasil ainda era a terra do futebol, a gente entendia que agora estava no momento de inverter o curso, para não ser surpreendido como não fomos. Quando a gente começou essas conversações, nos chamava a atenção que o Barcelona dizia que tinha uma fábrica, fabricava peças para a reposição do time principal. Essa era uma definição. Que quando ele fazia a captação de jogador para a base, ele fazia a captação para o jogador, já que jogasse no esquema que ele queria. Não fazia a captação de alguém bom, fazia a captação de alguém potencial, mas que jogasse da maneira como o Barcelona joga. E que essa evolução dos jogadores na base do Barcelona, qualquer jogador que entrasse no lugar de qualquer titular, jogaria exatamente igual, não mais ou menos, não é qualidade aí, mas exatamente igual ao jogador que saísse. Isso nos chamou a atenção. A gente tinha aqui um hábito na base, o futebol brasileiro ainda tem, de o sub-11 que ia ser campeão, sub-13, sub-15, sub-17, assim por diante, e perde a noção do conjunto. E a gente quis trazer toda a tecnologia que a gente aprendeu, que eles usavam, para cá. E a gente, então, propôs esse intercâmbio, propôs esse convênio. O que diz esse convênio? Esse convênio vale a pena a gente ler um dia, são várias cláusulas, né? É troca de know-how, é incorporação de tecnologia. O Santos pode mandar um fisioterapeuta, pode mandar na área médico-médico, pode mandar um atleta, pode mandar um técnico, a gente pode separar em campos esse convênio, para fazer um estágio lá, e vice-versa. A gente pode pedir para eles virem fazer palestras aqui, para a nossa base. Então, está previsto uma série de intercâmbios nesse convênio, que é o que o Santos buscou e o que o Santos desejou. Isso o Santos desejou e buscou. E nesse convênio diz que quando o Santos tiver interesse em algum jogador da base do Barcelona, ele tem que manifestar esse interesse, ele tem preferência em condições de igualdade, e vice-versa. E o Barcelona, na época, já acompanhavam o Vítor Andrade, o Giva e o Gabriel. E ele aproveitou já nesse convênio, então tem o convênio com todas as cláusulas, diz que quando tem, tem que fazer com antecedência um comunicado, e ele aproveita e fala assim, estamos aproveitando para dizer que temos interesse em condição de igualdade por esses três jogadores, que definiu o preço. que a definição do preço dá os sete e nove Santos. Mas para o Santos ou para o Santos? Para o Santos, para o Santos. É uma relação entre Santos e Barcelona. Só para comentar, o Santos perguntou, o senhor não entende direito, exatamente os documentos, o senhor vai pedir que são os documentos com o direito de Barcelona para a empresa do Padre de Mar. O senhor vai explicar? Quais são os documentos? Eu não sei, mas o Santos vai pedir documentos que tenham parametrizado a relação comercial entre Barcelona e a empresa do Neymar. E se a gente entender que esses documentos chegarem para a gente, a gente entender que está tudo bem, o Santos não tem nada para pleitear, ótimo. E se tiver alguma coisa para pleitear, o Santos vai pleitear. E ele pode entregar? Oi? Ele pode entregar esse documento? Não, mandamos o ofício, agora vamos guardar a resposta. Condição de igualdade se o clube quiser vender. Se não quiser vender. Por esse valor.